Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo ou fazer Demais com você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga não precisa Vai, 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 vai Eu já sonhei com a vida Agora eu vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Não diga o que é preciso A gente se ama E mais, nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Não tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah